Se especialize na área que mais cresce no Brasil, a Confraria da Beleza e Treinamentos te ajuda com os melhores cursos e produtos. Micropigmentação, design de sobrancelha, microblending, alongamento de cílios e depilação. Um centro de estética e instituto de ensino profissionalizante completo com os melhores professores. Acesse confrariabeleza.com.br Intensifique cada momento do seu evento com a Vibe Mix. Som e iluminação para eventos sociais e corporativos com equipamentos de última geração e os melhores profissionais. Acesse vibemixdj.com.br e conheça nosso trabalho. Vibe Mix Taubaté. Aqui o seu evento acontece. Chegue de passar vontade devido a restrições alimentares. Na Vida Livre e Alimentos Especiais, você encontra uma variedade de produtos sem leite, sem glúten, sem ovos e outros alergênicos. O local ideal para sua dieta restritiva ou funcional. Chega de sofrimento. Vida Livre e Alimentos Especiais. Seja livre para comer o que quiser. Viva Light, centro de referência no tratamento cirúrgico da obesidade. Cirurgia do aparelho digestório e videolaparoscopia. Equipe multidisciplinar coordenada pelo cirurgião Dr. José Stefano de Oliveira. Agende sua consulta. Ligue 12 3632486. Viva Light. Mais saúde, mais qualidade de vida. Venha para VELIN. Uma rede de hotéis e pousadas que oferece conforto e tranquilidade para os seus dias de descanso em Ilha Bela. Centro histórico de frente para o mar ou perto das cachoeiras, você escolhe. E o melhor, na VELIN você aproveita o lazer de toda a rede como um clube. Gostou? Reserve agora em velin.com. Mundo Empresarial. Oferecimento de... Saúde Elícia. O sabor da saúde na sua mesa. Experimente a nossa Barbe Rips. Costelas suínas ao molho barbecue. Prontas em oito minutos. Peça no mercado perto de você. Dicom Contabilidade. Experiência que faz a diferença na gestão e continuidade da sua empresa. Acesse nosso site. www.dicomcontabilidade.com.br Elevadores para casa. Desenvolvendo soluções em deslocamento vertical. Proporcionando acessibilidade para todos. Acesse elevadoresparacasa.com e conheça nosso trabalho. Olá, muito bom dia. Eu sou Olivia Brito e começa agora o nosso encontro semanal que te mostra um pouquinho do mundo dos negócios aqui pela nossa região. Então veja agora um resumo do que vem por aí. Confira no programa Mundo Empresarial de hoje uma empresa de São José dos Campos que oferece assessoria em investimentos financeiros. No programa desta semana você vai conhecer um negócio que está fazendo muito sucesso em Caçapava. Olha só, é um delivery de temaki. Essas histórias e muitas outras você confere a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Você gosta de comida japonesa? Então acompanhe a reportagem sobre o tema caiada Sushi Delivery. Pensa num casal apaixonado por comida japonesa. Tá aí, a Helena e o João Vitor. Tamanha paixão deu origem a um negócio, um delivery de temaki. Toda vez que a gente ia dar um passeio em casal, a gente ia num restaurante japonês. Sempre aquela necessidade muito grande da gente sair para comer um rodízio japonês. Às vezes para suprir essa necessidade, a gente começou numa brincadeira e decidimos um dia tentar fazer em casa. E depois a gente foi aprimorando, foi vendo na internet, procuramos um curso profissionalizante. Fizemos o curso e nessa brincadeira fomos chamando amigos para comer em casa, fazendo um jantar japonês, chamando a família. É a simplicidade que vem conquistando os moradores de Caçapava. Até o nome do local é uma homenagem à cidade. O Caçapava vem ser conhecido como taiada. E o temaki, né, que é o principal para quem come comida japonesa, geralmente conhece o temaki. Então a gente juntou, temakiada, para fazer uma referência à nossa cidade, para trazer mesmo a nossa simplicidade para o nosso nome. E cortar essa coisa de colocar nome estrangeiro, nome difícil para comida japonesa, para o pessoal ver que é uma coisa acessível para todo mundo. Tudo é feito com muito capricho, desde a escolha do peixe aos outros ingredientes. A gente está levando peixe cru para a casa das pessoas, então a qualidade é o nosso diferencial. É muito caro, restaurante muito badalado. Aí a gente tentou trazer a qualidade num preço mais justo, para atingir todo o público, né? Não é só o público de cima. A classe mais simples pode comer uma comida japonesa de qualidade. E se você nunca comeu comida japonesa, fique tranquilo. É só chamar o casal pelo WhatsApp, que eles vão te ajudar a escolher alguma coisa bem bacana aqui do cardápio. Vale a pena, porque a pessoa que nunca experimentou, que tinha um certo preconceito, é ligar para a gente, agradecer, olha, experimentei, é muito bom. A Tema Caiada abriu as portas há oito meses. Tamanho sucesso faz o casal fazer planos para o futuro. A gente está vivendo o nosso sonho do passado agora, né? Agora a gente tem que batalhar para o sonho do nosso futuro, para a gente poder aumentar a nossa demanda, poder abrir um bar, um sushi bar, né? Tem que sonhar, né? A gente sonha, quem sabe, um dia abrir um sushi bar, para dar uma animada na nossa cidade, que é pacata, é simples, mas também precisa, às vezes, né? De uma coisa diferente, um diferencial para o pessoal sair e se divertir. Uma empresa que, desde 2008, acredita que o resultado de um dinheiro bem investido, proporciona, além de riqueza, saúde, sabedoria e resultados extraordinários em sua vida. Conheça agora a SHS Investimentos Financeiros. São 10 anos de olho em uma fatia do mercado financeiro ainda pouco explorada. Adriana e Sérgio foram aventureiros quando escolheram trilhar por esse caminho, mas já podem se orgulhar dos resultados de uma década de trabalho e dedicação com a SHS Investimentos Financeiros de São José dos Campos. Eu sou ex-bancária, né? Trabalhei 10 anos numa instituição financeira e percebi essa necessidade do investidor brasileiro ter algo diferente. Oferecer produtos diferentes, oferecer novidades e, mais do que isso, né? Ensinar o brasileiro a investir melhor. Eles fazem assessoria em investimentos, um serviço personalizado e de expertise que o gerente de banco geralmente não está qualificado para oferecer. A empresa é regulamentada pela CVM e Banco Central como instituição financeira. Além disso, é credenciada a XP, uma das mais conceituadas corretoras independentes do Brasil, que garante segurança e rentabilidade. Uma coisa que é bacana destacar também é que a conta é no nome dele, né? O dinheiro é no nome dele, então não passa por nome de ninguém. É tudo no nome dele, ele tem todos os acessos, assim como hoje ele tem no banco, ele tem acesso online, pelo computador, aplicativo de celular, ele olha o dinheiro dele a qualquer momento. A SHS atua como uma intermediária entre o cliente e a corretora, identificam o perfil do cliente e projetos para oferecer o que há de melhor dentro do perfil dele. O atendimento é oferecido para todos os perfis. De acordo com o plano, é a personalização do investimento, que pode ser feito, inclusive, no exterior. Entender onde ele está, apresentar uma sugestão, esse é o nosso papel, que realmente seja compatível ao que ele está, ao perfil dele e a partir dali, estartar uma educação financeira para ele realmente se tornar um investidor, se ele não for, ou ir para essa caminhada, esse mundo de investidor. O diferencial aqui está no cuidado com os sonhos e planos de cada cliente. A SHS ensina o investidor a cuidar do dinheiro de maneira inteligente. Afinal, o ganho e resultado da empresa está ligado diretamente aos resultados do cliente. A empresa tem clientes em todo o Brasil, inclusive no exterior, com atendimento online. O nosso cliente não paga nada para nós. Nós somos remunerados pelos produtos que a gente distribui, pelos produtos de investimento, pela própria corretora. Então, não é pelo cliente. Nessa década de sucesso, já comemoram a abertura da segunda unidade, na ADC da Embraer, e planejam ampliar o quadro de profissionais. Alcançar o nosso sonho grande, que é o quê? Quanto mais pessoas nós contribuímos, mais a gente propaga aí o nosso resultado de conquista. Uma equipe de professores com vasta experiência no ensino da implantodontia para inserir o cirurgião dentista no mundo dos implantes. Conheça o trabalho realizado pela Implante Team Brasil. É só entrar no consultório do doutor Rogério Romero, cirurgião dentista, que a gente percebe que ele é um profissional diferenciado. Eu fiz especialização em implantodontia, na área de implantes dentários, mestrado na UNISA, em Santo Amaro. Em seguida, eu fiz o doutorado em implantodontia na São Leopoldo Mandique. Depois eu fiz outro doutorado em biopatologia bucal na UNESP, em São José dos Campos. E, terminando, eu fiz um pós-doutorado em engenharia de materiais na USP, aqui em Lorena mesmo. E tudo isso deu bagagem para que ele criasse um curso de especialização em implantodontia. Começamos a montar uma equipe, que hoje é uma das maiores mesmo do Brasil, que ministra cursos de especialização em implantodontia. O cirurgião dentista interessado vai cursar, em média, 1.000, 1.200 horas-aulas, isso dividido mais ou menos em dois anos. O curso é mensal e, ao final, após a defesa da sua monografia, ele recebe o título de especialista. A ideia deu tão certo que hoje o curso está presente em sete cidades do Brasil e até no exterior. Alguns dos professores são ex-alunos, alguns são professores que encontramos pelo caminho. Criamos juntos um padrão de qualidade, para que, onde o curso aconteça, aconteça da mesma maneira. Então, se você está na unidade do Rio de Janeiro, na São Leopoldo Mandique, você vai ter o mesmo curso que é ministrado na UNINGÁ, em Chapecó, Santa Catarina. O doutor Rogério conta que já é possível fazer a especialização no Paraguai. São 15 profissionais treinados. O curso tem duração de dois anos. E não para por aí. O doutor Rogério Romeiro ainda conta com uma equipe especializada em harmonização. Criamos uma outra equipe, que se chama Hoff Team Brasil, que também ministra cursos no Brasil e no exterior, sobre harmonização orofacial. Toxina botulínica, preenchimento, fios, vários outros temas nessa área. E antes da gente encerrar a reportagem, segue a dica de quem já escreveu este livro, pesquisa em implantodontia e entende bem a importância da capacitação. Quando eu comecei minha carreira, fazendo esses cursos todos, demorou para minha carreira decolar e meu pai falou, calma, estuda. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Estudem. Procurem cursos com referência no Brasil, para que você tenha a condição de aprender da melhor forma possível, porque o estudo é a única coisa que vai garantir o seu sucesso. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! A empresa também oferece o Complice em Segurança do Trabalho, um programa completo para atender a lei de forma integral. E para ofereceria só aos clientes, a TecService conta com mais de 25 profissionais capacitados, além de terceiros, que sabem muito bem o que estão fazendo. Mundo Empresarial Em São José dos Campos, peça pelo delivery. Rx Motorsports, um novo conceito em oficina mecânica. Os melhores profissionais e a mais alta tecnologia para cuidar do seu carro. Novo ou antigo? Nacional ou importado? Mecânica em geral e comércio de peças e acessórios. Deixe seu carro com quem entende do assunto. Rx Motorsports. Lugar onde seu carro tem um cuidado especial. Em São José dos Campos, na rua Itabaiana, 1289. Jardim Petrópolis. Mude seu jeito de se cuidar e cuidar de toda a sua família com os produtos de higiene pessoal da Apagio. Uma linha completa de aces flexíveis ideais para higienização e aplicação de medicamentos. E para que você possa cuidar do seu bebê com tranquilidade, a Apagio conta com absorventes para seios com toque suave, ultra fino e cobertura especial. E se você busca mais praticidade para o seu dia a dia sem deixar de lado o conforto, os lençóis absorventes são a melhor opção. Qualidade e proteção na sua vida. Apagio. Nossa natureza é cuidar. Grupo Tiba Fisiomed. Medicina diagnóstica, ocupacional e fisioterapia. Excelência em serviços e equipe médica qualificada. Com métodos inovadores e pioneiros. Atendimento humanizado e acolhedor. Unidade em Taubaté e São José dos Campos. Acesse tiba.com.br e faça seu pré-agendamento. Bem-estar. Um residencial de idosos diferente de tudo que você já viu. Respeito, cuidado, carinho e atenção especial. Tranquilidade para a família e qualidade de vida para o idoso. Venha nos fazer uma visita. Residencial Bem-estar. Cuidando de quem você ama. Apresentamos agora a trajetória e o trabalho realizado pela TecService. Há mais de 20 anos, o engenheiro custódio percebeu uma fatia no mercado industrial que precisava de atenção às máquinas. Assim, deu início a TecService, com reforma de máquinas operatrizes. A necessidade do mercado fez o leque aumentar e, em 2002, iniciaram a produção de peças e máquinas especiais para diversos segmentos, com foco principal na indústria automobilística. Mas foi há 13 anos que o engenheiro resolveu voltar à terra natal e fincar as raízes com a TecService em São José dos Campos. Morava aqui e trabalhava lá. Então, era um dispêndio de tempo e dinheiro para fazer isso. E trouxemos toda a equipe para cá e continuamos no mercado, da mesma forma, já consolidado no mercado. A empresa produz máquinas para testes de produtos usadas para qualificá-los de acordo com a exigência do mercado em qualquer segmento industrial. Desde o desenvolvimento do produto, do produto máquina, da fabricação dele, da entrega do startup nas empresas, dos treinamentos dos operadores, do serviço pós-venda de assistência técnica, nós fazemos todo o trabalho completo em termos de máquinas especiais. Outro serviço que caminha junto é a adequação à norma NR12, uma lei brasileira que obriga todas as indústrias a proteger o trabalhador de acidentes de trabalho com as máquinas. A TecService oferece três pilares de extrema importância. Primeiro, faz a análise de risco, emitindo o diagnóstico da máquina. Depois, realiza projetos e produzem todas as peças necessárias para adequação e instalo. Em seguida, emitem o laudo com a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que responsabiliza a TecService pela adequação da máquina. Todo o encaminhamento, até mesmo um acordo perante o Ministério Público, até se conseguir adequar a máquina, enfim, todo esse trabalho de apoio. A empresa também oferece o Complice em Segurança do Trabalho, um programa completo para atender a lei de forma integral. E para oferecer isso aos clientes, a TecService conta com mais de 25 profissionais capacitados, além de terceiros, que sabem muito bem o que estão fazendo. A TecService trabalha o lado social em parceria com o profissional. A empresa desenvolve ações sociais na comunidade mais carente, em conjunto com o Rotary Club, levando essa filosofia de compartilhar para todos os clientes. Como está no Parque Tecnológico de São José dos Campos, a região sudeste do Brasil concentra maior número de clientes. Mas os planos de franquias para o modelo de serviço da NR12 vêm para atender todo o país. Além disso, custódio pretende oferecer treinamentos em determinados segmentos de máquinas online e presencial. Com as mesmas oportunidades de fazer um bom trabalho, a longa distância. Isso é o que a gente espera até o final do ano ter como produto. Harmonizar e valorizar um rosto, um olhar, com toques sutis na cor, desenho e fios. Conheça o excepcional trabalho da Camila Brás. Um brilho nos olhos e um sorriso contagiante. Essas são as primeiras expressões que se destacam quando conhecemos a dermopigmentadora e biomédica Camila Brás. Sua história com a estética começou há algum tempo. Ela tinha apenas 14 anos quando fez seu primeiro curso. A mãe foi sua maior incentivadora. Minha cabeleireira, hoje aposentada, mas trabalhou por 40 anos e nesse tempo eu desenvolvi o trabalho junto com ela. Hoje o consultório de Camila Brás está instalado em um bairro nobre de Campinas, na região de Guanabara. Ela oferece serviços de designer de sobrancelhas, designer com rena, designer e tintura, permanente tintura de cílios, micropigmentação estética e paramédica. A estética a olho, que é o delineador, né? Sobrancelhas tem várias técnicas, mas entre elas o fio a fio e os lábios que é o contorno e o preenchimento. E tem a parte paramédica que é aquela parte que a gente trabalha na parte de mama, arela, uma reconstrução na parte de pigmento, depois que a pessoa passou por algum processo de pós-operatório. Além de todos estes procedimentos, a Camila também ministra cursos de design de sobrancelhas, visagismo e rena e cursos básico e avançado de micropigmentação. E a Camila não para de se especializar. Em 2019, termina seu curso de biomedicina estética, que vai ampliar e muito seu leque de atendimentos. São vários procedimentos que a parte da biomedicina estética nos traz como habilidade para a gente desenvolver isso mesmo. A biomédica procura estudar cada caso individualmente, levando em consideração não apenas a parte estética, mas o psicológico de cada paciente. A empresária Lívia conheceu o trabalho da Camila há três anos e aponta este acolhimento como diferencial no trabalho dela. Antes de nós fazermos o procedimento, houveram alguns documentos que nós precisamos assinar. Houve uma boa explicação da parte dela do que seria feito. E isso traz muita segurança. A analista de projetos, Tamara, concorda com Lívia. Há pelo menos dois anos fez design de sobrancelhas com rena com a Camila. Queria melhorar sua autoestima e depois de oito meses de muita conversa, fez a micropigmentação labial. E hoje está muito feliz com o resultado. Tanto acordar bem, o marido principalmente fala que agora eu tenho lábio, que no passado ele falava que eu não tinha, e a facilidade de passar o batom. Uma novidade da Camila Brás é o agendamento através de um aplicativo. É o app Beleza. A cliente seleciona o estabelecimento, o serviço, a data e o horário de atendimento. Desta forma ela tem na palma da mão um controle dos seus agendamentos. É gratuito, super levinho, não ocupa quase espaço no celular. E ela entra, faz um cadastro no meu estabelecimento e a partir de então ela já tem acesso à minha agenda. Pelo menos uma vez por mês, Camila atende em um consultório em Divinolândia, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. No futuro a ideia é fazer esse atendimento também na capital paulista. Eu realmente me dedico para esse trabalho ser bem feito, mas quando eu consigo, além disso, acessar aquele ser humano, isso não tem preço. É uma recompensa maravilhosa. Só isso que eu posso dizer que eu sou extremamente grata a Deus por ele me usar como instrumento de ter acesso às pessoas todos os dias. Um novo conceito em lojas de utilidade, presentes e decoração. Conheça agora a Sem Ter Tudo. Uma história de amor pelos filhos. Assim é escrita a trajetória de Dona Aimee e o marido à frente da loja Sem Ter Tudo há mais de 20 anos. Com a primeira unidade aberta em Ubatuba, simplesmente porque ela desejava que os filhos tivessem onde trabalhar no litoral. Ubatuba ou é surf ou é rua. Então eu optei por colocar eles para trabalhar e resolvi montar uma loja na época, 1,99 e de repente surgiu a Sem Ter Tudo. O que era um plano pequeno ganhou grande proporção. Hoje são seis lojas físicas, sendo duas em Ubatuba, uma delas com 1.400 metros quadrados e outras unidades em São Roque, Cotia e Taubaté. Além da loja virtual, a variedade de produtos é enorme. A gente está trabalhando hoje com uma média de 35 mil a 37 mil itens rotativos, né? A gente movimentando ele na loja é essa quantidade. E dentro dessa variedade de produtos a gente tem utilidade, a gente tem produtos domésticos, a gente tem decoração, a gente tem flores, a gente tem uma vasta gama de produtos aí. Em qualquer uma das unidades você encontra uma variedade imensa de utensílios de cozinha e banheiro, que podem ser plásticos, acrílicos, de vidro e até mesmo os sustentáveis. Além disso, tem acessórios da culinária japonesa, brinquedos, itens de piscina, ferramentas, decoração e tecidos. Sempre com novidades atualizadas de acordo com o pedido dos clientes e do momento do mercado. É o que o cliente vai pedindo e é que a gente vai tendo a visão do que eles gostam, porque a gente vai conhecendo os clientes, né? Então você vai sabendo o gosto deles, o que eles encontram ou veem na internet e eles pedem pra gente, mesmo que a gente não tenha visto. Então é muito legal, é uma troca. Além das lojas de utilidades, esta aqui é a pupila dos olhos de Dona Aimé. Com opções mais sofisticadas para decorar a casa, além de itens super luxuosos para presentear alguém especial. É uma loja que minha mãe fez com o toque dela, com as coisas que ela gosta de trabalhar, com as coisas que ela gosta de inventar. São móveis rústicos vendidos de forma individual, o que permite ao cliente personalizar a decoração da casa. Além de louças, itens de decoração, taças e flores artificiais. Agora, com a nova geração chegando, nada mais justo que se dedicar àquilo que sempre balançou o coração de Aimé. Isso vem de muito longe. Então é uma coisa assim que sempre teve em mim, né? Essa coisa de criar, de produzir. E eu gosto muito. Começou com umas grilandas de Natal, arranjo floral. E de repente eu me vi decorando a casa das clientes. E não pense que ela planeja parar por aqui, atendendo a pedidos. Eles já planejam abrir uma nova unidade em Paraty. Não é fácil, mas é bastante gratificante para nós. Até por vê-la feliz, que era o sonho dela. Então, para nós é isso. É só fazer a felicidade dela. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band Vale. Mas você já sabe que pode rever essas e outras reportagens pelo nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br. Lá você encontra os links para o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage e também o nosso Instagram. E você, empresário de vida com a gente, sua história, mande um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça que nós temos novo encontro marcado no próximo sábado, a partir das oito e meia da manhã, aqui pela TV Band Vale. Eu agradeço a companhia de hoje e até a semana que vem. Mundo Empresarial Oferecimento de O System Manutenção de Elevadores Segurança, Conforto e Confiabilidade Acesse Osystem.com.br Massa Gelada Pães Congelados O parceiro certo para a sua padaria Acesse massagelada.com.br E conheça nossos produtos Impulso, centro de reabilitação diferenciado Equipe de profissionais especializados em fisioterapia Treinamento funcional Pilates e nutrição Atendimento individualizado com técnicas e programas apropriados para que você alcance excelência nos resultados Impulso Fisioterapia de alta performance Em São José dos Campos Você sofre com depressão, pânico e baixa autoestima? Deixe que a hipnose te ajude a enfrentar esses e outros males A hipnomais realiza tratamentos efetivos e ainda realiza cursos com a mais moderna técnica de estudo da mente Acesse hipnomais.com.br e dê o primeiro passo rumo à mudança de direção na sua vida HN Home Care Assistência à saúde em domicílio Equipe preparada para atender o paciente de acordo com a sua complexidade Com toda a infraestrutura para a sua recuperação em casa Acesse hnhomecare.com.br E conheça nossos serviços Tudo que o seu bebê precisa só na Bede Baby Uma grande variedade de produtos como Fraldas, roupas, acessórios infantis, enxovais e muito mais O melhor preço da região e o atendimento personalizado que você merece Venha nos conhecer Rua Coronel Carlos Porto, 78, no centro de Jacareí Esqueça o aspecto artificial dos transplantes capilares antigos O Centro Médico Capilar apresenta com exclusividade no Brasil A mais moderna técnica fio a fio de implante capilar do mundo Sem cortes e pontos Agende sua consulta e aproveite para conhecer também Produtos inovadores em fortalecimento capilar Uma linha própria de shampoo e vitaminas Saiba mais em centromédicocapilar.com.br